Música Esta mãe solteira não quer mostrar o rosto. A filha adotiva tem autismo que afeta as relações no dia a dia. Ela tem crise nervosa, ela quebra tudo dentro de casa, ela se bate, ela quebra armário, porta, se joga no chão, se bate, se autoagride e me agride também. Até os 4 anos, a garota era tratada com medicações comuns, mas segundo a mãe, elas não davam bom resultado. Rosa ficou sabendo do cânabidiol, o óleo da maconha. Como a importação é burocrática e cara, ela conseguiu uma pequena quantidade e testou pela primeira vez na filha. O relato é de que a garotinha melhorou da hiperatividade, agora dorme bem à noite e as crises de agressividade foram reduzidas, até o dia em que o óleo cedido acabou. Desesperada, a mãe deixou o instinto falar mais alto. Eu fui procurar uma boca, né, pra me comprar, pra me fazer o óleo pra minha filha. Como é que foi a experiência de ir até a boca pra tentar comprar maconha pra fazer remédio pra sua filha? Eu fui comprar no intuito de acalmar minha filha. Conseguiu? Consegui. Eu comprei, eu levei pra casa, eu já tinha pesquisado no YouTube, em sites assim, que falam a respeito do óleo, e eu fiz. O acesso à informação na internet é tão fácil, é tão rápido, que numa simples busca num site de vídeos como esse, é possível obter a informação necessária pra fazer o cânabidiol. Mas segundo os especialistas que foram consultados pela nossa equipe, a maconha que vem do tráfico, ela não serve pra se tornar remédio, porque muitas vezes vem junto com produtos químicos ou até mesmo mofo. Portanto, o exemplo da senhora que foi até a boca de fumo deve ser conhecido, mas jamais seguido. Estamos falando de um problema grave do Brasil de hoje. A gente fala de uma proibição contida na lei para o plantio de canábis, mas essa proibição da lei, no contexto em que ela foi feita, não poderia prever que essa mesma planta poderia funcionar como algo que pudesse trazer benefícios pras pessoas. A canábis não tem, por finalidade única, um fumo no sentido da pessoa se drogar. Ela pode ser utilizada também para outras finalidades, como vem sendo descoberto nos últimos tempos, como no próprio uso da cânabidiol. Sem o amparo da lei, união e solidariedade tem sido o caminho encontrado por Rosa e por outras mães para ter acesso ao cânabidiol. Mas o objetivo delas vai além. Pretendo lutar junto com a associação para que a gente possa plantar, porque a gente não sabe bem a procedência do óleo. A gente quer ter certeza daquilo que a gente está dando aos nossos filhos. A nossa equipe também foi em busca de gente que já planta canábis na região metropolitana do Recife. Quem cuida dessa pequena lavoura de maconha é a mãe de um menino com paralisia cerebral. Ela sabe bem que o cultivo da maconha é crime e que pode até ser presa. Mas foi a forma que viu de garantir a produção do óleo, que diz haver ajudado o filho a ter uma melhor qualidade de vida. Ouvi falar de uma alternativa e fui atrás dessa alternativa. E como eu vi que o preço era caro e os empecilhos eram muito grandes, eu disse que tem que plantar para não comprar. Sua família também não tem condição de importar? Não. Logo a União travou o pedido de importação e a gente não teve resposta. E as minhas amigas que conseguem importar, essa importação vem com falta. Vem tantos meses, depois para. E agora o STF proibiu a compra de importados que não estejam na lista do SUS. E o que não entra? O óleo de canábis. Há um ano, o garoto usa apenas o canabidiol. As drogas tradicionais foram suspensas. Desde então, a mãe diz que a conduta do menino, antes agressiva, agora mudou. O primeiro dia que ele recebeu, ele dormiu uma mancha toda. No outro dia ele falou para mim, quer água? Foi, para mim assim, foi uma mágica, foi algo muito incrível. Ele falou, tu quer o que? Quer água? E ele falou da maneira dele, uma criança que não tinha linguagem nenhuma. E falar monossílabos, aponta com o visual, para mim assim, é um divisor de árvores. A impressão que ficou para essa mãe é de que não foram os médicos conservadores que melhoraram a vida do filho. O que a médica dizia para você do fato de seu filho não estar respondendo a seis remédios? Dizia que eu colocasse sonda, dizia que era assim mesmo, dizia que tinha que usar traqueóstomo. Ele não chorava, ele não fazia necessidade fisiológica, ele só dormia o tempo todo devido aos remédios, os alopatas. E para a médica tudo aquilo era muito normal. E eu fui para um médico do PSF, um clínico, e ele disse, seu filho está drogado. Mas eu não tinha alternativa. E aí a maconha veio e hoje ele consegue brincar com todas as limitações dele, conseguir se divertir, conseguir ir numa praia, degustar os sabores das coisas que estão em volta. A mãe que planta maconha para extrair o óleo de forma artesanal, de forma voluntária, de forma altruísta, de forma militante, ela precisa ser protegida, ela precisa ser apoiada, ela precisa dos recursos do Estado para que o medicamento que a criança dela precisa seja concedido, para que ela possa também ter tempo para ter outras atividades. Essa realidade precisa acabar no nosso país. E o que a mãe pode fazer para não correr o risco de ser presa? Procurar a visa da entrada na documentação necessária para provar essa sua boa fé frente aos órgãos do Estado, para, com isso, ter a comprovação de que ela buscou a obtenção do medicamento pelas vias oficiais e, com isso, caso ela venha a ter algum problema, ela tem um argumento mais sólido para poder comprovar isso que ela vem a alegar. Tudo da gente é tirado, sabe? Quando a gente tem um filho especial, os direitos, a gente só percebe que tudo é subtraído de você quando você ama muito alguém que você vê que você não tem perspectiva de vida dentro dos padrões de atendimento convencionais. Na próxima reportagem, o mercado secreto do óleo da maconha no Brasil. A rede de pelo menos 20 fornecedores que plantam a erva, colhem e extraem o óleo de maneira artesanal. E as mães? Será que elas confiam no óleo que recebem? Não perca! Atenção do óleo da maconha no Brasil